ok certinho consegui terminar de um modo bem simples e ali por causa que não vou botar a introdução aqui isso aqui a parte 2 não é um vídeo de novo ali bem agora é pra eu ir de cacto meu deus saiam não pode é feio eu coloquei uma batata mina aqui pode fazer nem fui eu fui o cacto mesmo colocou sozinha aos dois estão se curando o que que guina não 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 parou ok come isso o otário é você sabe jogar nem ontem a densa Ah, legal, derrubaram a Flormish Tem um cientista ali, cara Ah, não, morreu Ah, cadê? Não, 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 desculpa, desculpa Mata, mata ele, mata ele Caraca, tu tá quase morrendo, velho Flormish, cá, vai lá Ainda bem que eu vou te comando a ervilha A comando a ervilha tá cheia de vida Nossa, cara Também tá recuperando a vida Ah, tá bom Não, 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 não Ô, mano, é sacanagem isso, hein Ô, putz, grila Mr. Trickster, se eu passar isso aqui Tu vai ter que me dar um Não, não vai ter que dar bombom Não vai precisar me dar nada Porque é só pra mim É bom pra mim poder me gabar pro pessoal Dizer que eu sou bom Até que é bom Ah, não Não rola, não rola Para de me morder Eu só digo uma coisa Se você ficar me curando assim Isso é uma boa Eu não consegui nem terminar a fala Ele parou de me curar Sai, 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 sai Sai de mim Sai de mim Sai De mim Por que que tem um zumbinho Cone ali Se a ordem especial É de alta vontade Ai Não posso fazer nada Não vou usar minha auto-reanimação Vocês não vão me reanimar É sério Vai, Ziracol Vai Corre Isso Para Não, 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 não Não, sem cura Não vale Agora eu vou de ser treinador Meu Deus do céu Pessoal Ou não é qualquer um Que pode fazer isso aqui, tá? Mantenha-os longe do jardim Preciso desse imperfeito Olha especial corpo a corpo Não, 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 não Não, não, não Fim do canal Explicações É muito fácil, né? Falar Foca em mim Foca em mim Isso, foca em mim Ai, ai, mano Sai, sai de mim Não, não, não sai de mim Fica em mim Eu não acredito que a gente vai realmente conseguir concluir essa horda Meu Deus do céu Eu sou tão bom assim, mano Quer dizer, olha pra essa combinação, mano E a gente tá indo bem Ai, lá vamos mais, né, meu amigo Que treinador Ai, o Horda 9 agora vai vir um All Star Ai, que delícia, mano Muito bom Nossa, também não devia ter carregado o tiro, né, velho Putz, grila, só atira Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Não é Z7 Não é Z7 Ah, mano Ai, não, não, não Não foque em mim Putz grila Eu aceito o All Star normal Agora esse All Star aí Aí é muita zoeira É isso, poderia me curar por favor? Por favor Foque em mim, mano Eu tô imortal Ah não Não, 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 não Errei o tiro ainda por cima, né velho Ok Ah, você é moleza Eita Ai, chegou a hora da verdade, né meus amigos Ai meu Deus Mano, o único que tá aqui é o Cocomelinho, velho É sério, todo mundo morreu Todo mundo morreu Não Ok, moeda pode Nossa, é a Horda da Bolada Meu Deus Vai, vai Isso 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 Olha a Horda da Bolada mesmo o nome Ok, né Eu dirava que era, sei lá Horda de dinheiro Alguma coisa assim Não, é a Horda da Bolada Eu acho que eu acabei pegando Acho, né Só acho Ah não, o Devorador Não, não, não Pra que o Devorador, né velho O homem com o papagaio nos ombros Faleceu O zumbi no... Zumbi básico Isso Ah é, o cientista Tá até estranhando Achando que era o dançarino Tá ligado Que morreu Aí eu tava estranhando Por causa que Um dançarino E que morreu Tá né O cientista perde tempo Curando ali o... Meu Deus Doce Ele tava... Não, 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 não Parou 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 Fim do canal Explicações Eu tô falando isso Por pura zoeira Aí otário Chega mais Não, não Chega não Não, não Chega não Ah, tá Ufa Achei que ele ia vir correndo Na minha direção Tá ligado Vamos gastar algo Esse papai Deve eu te curar Moço Ah, ah Medogumelo Medogumelo Não pode morrer Não morra Nossa Subi no nível 3 Curando aqui Pô, eu jogo tão bem Que eu jogo tão bem Deixa eu te curar, moço Nossa Aqui eu vou farmar muito Esse espelho Um tanto de espelho Que eu tô farmando Só em curar esse cara Aqui, mano Você não tá ligado Ah, tá ali o... Sem... Sei, loucão É, uma hora eu acerto E o CCI tá ali na minha brisa Tá ligado Só ali Tô esperando Vocês vêm atacar ou não Tá ligado É Fica parado Ah, mano Qual é? Não multiplica, não Qual é o verdadeiro? Explicações É um desses dois Descobrimos Descobrimos Mas vamos matar esse aqui Mesmo assim Mata ele Mata ele E aí Ok Eu nem acredito que eu consegui, mas... Não, não achei só rosquinha Pior que eu nem sei onde é que a gente vai embora Acho que é aqui, será? Ah, quem diria? Ah, eu quase acertei Ai, ai Não Ok, agora eu vou mudar, né? Eu acho que essa seria a regra Ou sei lá, eu acho que agora é personagem livre, né? Que é a saída, eu acho que é assim que vai funcionar as regras A gente não para pra pensar nessa regra aí Então eu vou de Commander Villa Que eu acho que é o menos pior personagem que tem Talvez Eu não sei, talvez Na verdade é a única aqui com tiro automático E eu gosto dessas aqui de tiro automático No próximo vídeo A gente vai ter uma operação cemitério, também no difícil Mas dessa vez com... Dessa vez com... Dessa vez com... E o vídeo vai ficar por aqui pessoal Se gostaram, cliquem no gostei Se não gostaram, no deslike Que... É culpa é minha então, né? Sei lá O que importa é que eu sou bom, beleza? E vocês tem que concordar com isso Então... Falou! 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 Falou!